Recentemente foi noticiado que o ministro da educação decidiu cortar 30% das universidades 30% do orçamento das universidades É o orçamento discricionário E não é que esse orçamento era muito volumoso O governo anuncia esse corte e ao mesmo tempo existe uma propaganda contra as universidades Como se as universidades fossem inimigas do país E essa é uma visão que aí que me deixa muito preocupada Porque boa parte do povo brasileiro não teve oportunidade de ir pra universidade Poucas pessoas chegam, pouquíssimas pessoas chegam Eu fui a primeira da minha casa É uma parcela muito pequena da população E ainda assim, dentre essas pessoas que foram pra universidade É uma parcela menor ainda que entendeu qual a função da universidade no mundo Porque não basta você ir até lá e não ter a visão do que é que você tá fazendo lá, entendeu? E aí quando você tem esse cenário de poucas pessoas entendendo o que é a universidade E alguém chega e fala, a universidade é culpada pela catástrofe do país A universidade é inimiga do país Você não tem quem faça a defesa São poucas vozes frente ao cenário brasileiro Eu erguei na mão e falo, não, peraí, a gente não é inimiga do país não A gente tá aqui fazendo pesquisa pra combater o Aedes aegypti Ou então eu tô aqui, ó, estudando física nuclear Ou eu tô aqui tentando pesquisar energias limpas Pra melhorar a plataforma energética do país Mas são poucas vozes Porque realmente é esse o cenário O povo brasileiro não foi pra universidade Tem duas coisas a se culparem Primeiro, acho que tem uma culpa da universidade Principalmente de algumas áreas Porque elas nunca se abriram pro povo Alguém tava me noticiando hoje no Twitter Que ouviu já da boca de um professor Que o professor falando assim Ah não, mas a gente não faz pesquisa pro povão Parece que existe quase que uma visão negativa Dessas coisas de se tentar popularizar o conhecimento acadêmico Você chegar pras pessoas que não são especialistas na sua área E falar assim Ó, é isso que a gente tá estudando Essa é a importância desse tipo de coisa É assim que funciona essa área do conhecimento e tal Na filosofia o povo não tem tanto esse preconceito Relações internacionais a gente quase não via eventos Pra o público leigo Tirando o evento que a gente fazia especificamente pro ensino médio E na filosofia você vê o tempo inteiro Tem café filosófico, livraria organiza, chama professor, professor vem, coisa do tipo Existiu por décadas em algumas áreas da universidade Em algumas áreas não, na maior parte das áreas Vamos colocar assim Na maioria, uma falta de um esforço organizado de dialogar com o público não especializado Todo recurso que tinham Se você gastava o recurso pra poder fazer uma comunicação do seu conhecimento Você fazia um congresso pra chamar especialistas Pra ter esse tipo de discussão lá Ou no máximo você faria alguma coisa pra ter uma discussão multidisciplinar Você traria outros especialistas e coisa do tipo Em muitos poucos casos você gastaria esse recurso pra comunicar Pra população em geral o que tava sendo feito ali Os avanços numa área de conhecimento e coisa do tipo E tem uma segunda coisa também Que é o fato de que as pessoas não reconhecem a importância da universidade Mesmo quando ela tá diretamente ligada à vida delas Vamos pegar o exemplo da UF agora, a Universidade Federal Fluminense Que é uma dessas universidades que tá no olho do furacão Tá entre as três primeiras, as quais o ministro da educação disse que ia tirar dinheiro Antes dele falar que ia tirar de todo mundo A Universidade Federal Fluminense, por exemplo, ela tem uma clínica, um laboratório lá Que faz a validação, a análise, a certificação de medicamento genérico A política de genéricos no Brasil é uma coisa muito importante pra população brasileira Porque só por conta dela várias pessoas passaram a ter acesso a medicamento Hoje no Brasil você não faz tratamento da AIDS sem um coquetel de medicamentos genéricos Então são coisas que estão mantendo pessoas vivas Essa aqui é a realidade Só que se você pergunta qual que é o papel da universidade nisso Pra um usuário de genérico, pra alguém que depende disso A pessoa não sabe Então a gente tem esses dois problemas A gente tem uma falta de comunicação, de iniciativa por conta da universidade Que é uma falta até estrutural O pesquisador, o professor universitário, eles têm uma sobrecarga Porque eles têm que fazer produção textual Eles têm que fazer publicação de artigo A carreira deles depende do tempo que eles gastam Atendendo aos requisitos que são impostos pela própria instituição E dentre esses requisitos não está a comunicação científica Não está fazer a divulgação daquilo Então assim, todo esse trabalho de comunicação e divulgação Não é estimulado de jeito nenhum Muito pelo contrário, é desestimulado Porque os caras têm uma sobrecarga de outras coisas pra fazer na faculdade E aí você tem, diante desse quadro, a possibilidade de pessoas construírem uma imagem Pra quem não frequentou a universidade ou quem não tem oportunidade Muito negativa Construir uma imagem negativa E as pessoas acabam tendo essa disposição de crer nisso Por quê? Porque a universidade pública brasileira não é inclusiva Então tem um monte de gente olhando, sabendo do fato de que o imposto delas está indo Pra pagar a universidade E elas não têm uma noção clara de que benefício elas estão retirando disso Elas não têm noção nem do que está indo pra universidade Da verba que chega na universidade, que não é tão grande assim E nem do retorno Então você tem uma total falta de transparência nisso E pra você demonizar o que você não conhece, é a coisa mais fácil do mundo Aí vem alguém no WhatsApp Pega foto de gente fazendo manifestação pelada na universidade Porque acontece E fala assim Isso daqui é o estado normal das coisas na universidade pública É isso que acontece E as pessoas se chocam e pensam É pra isso que meu dinheiro está indo? Claro que eu tenho que ser contra isso Mas claro que não é assim Essa não é a realidade das coisas na universidade Que esse tipo de, vamos chamar, esse tipo de baderna É bagunça, é bagunça Você está tentando estudar e tem um povo pelado no seu caminho No seu caminho pra sala Não, eu só quero lá Mas essa é a mesma galera que vai aparecer pelado no carnaval Que vai aparecer pelado em festa É a mesma coisa, entendeu? É coisa da juventude Se você for procurar foto de gente pelada fazendo protesto Você vai encontrar em todo lugar Não só isso Mas se você for desacreditar qualquer tipo de investimento estatal Com base no uso que algumas pessoas estão dando errado dele E de fato, a universidade foi feita pra estudar Você está lá fazendo uma manifestação pelado Você está dando um uso não desejado pra aquele recurso Mas você vai encontrar gente também na rua Você não vai defender que você não vai gastar dinheiro com asfalto Não é mesmo? Que não serve pra nada Eventualmente lá o cara pelado vai sair E o carro vai passar Na mesma coisa na universidade O povo pelado vai embora E o cara vai entrar pra estudar Da mesma forma que não é uma justificativa Pra você defender o corte do investimento com asfaltamento Também não é uma justificativa pra você defender o corte do investimento com estudo A questão é Nenhum país Nenhum país Foi pra frente Foi pra frente Sem gastar a gente Sem gastar com educação Não tem jeito Não tem jeito Assim, a gente olha pra Coreia A gente olha pro Japão A gente olha pra Europa Não tem A chave é pesquisa e educação Ah, mas eles investiram em educação de base Sim, mas enquanto eles investiam em educação de base Eles não abandonaram a linha final da pesquisa É um tiro no pé você investir na educação básica E sucatear a porta de chegada pra onde a educação básica vai Vai investir na educação básica pra chegar aonde? O cenário futuro é terrível Porque assim, a gente tá vendo uma onda de ódio ao estudo Ódio ao conhecimento Ódio a quem ensina, né? Os professores estão sendo perseguidos Teve um professor que foi assassinado em Goiás Agora no interior A gente vai colher os frutos dessa demonização do professor e do ensino Enquanto o mundo tá investindo em educação, pesquisa e ensino E os nossos problemas no futuro, assim, se a gente não tivesse cavando novos problemas nessa área A gente já teria que lidar com o efeito, por exemplo, da automatização da mão de obra A tendência é que haja menos vagas de empregos braçais Porque nós vamos ter robô fazendo tudo isso Enquanto isso o Brasil está deixando de investir na saída pros problemas Que é na cabeça das pessoas Que é na massa cinzenta das pessoas Demonizando a educação Quem se mantiver firme buscando conhecimento Igual o E.T. Bilu orientou? É Quem se mantiver firme O E.T. Bilu já tinha fedido tudo Então é pra você esse vídeo Você que tá estudando Você que tá aí, ó, desanimado Porque tá vendo o cenário ficar escuro Vai ficar escuro, vai ficar feio, vai ficar pior Mas não vai durar pra sempre E na hora que a coisa ficar tão feia, tão feia É pra você que a galera vai correr Então continue estudando Continue estudando A gente precisa de você, tá? Não, você vai se dar bem Quando não tiver mais emprego braçal Porque tudo que for da atividade humana vai estar sendo feito por robô É a galera que foi além da técnica Desenvolver o cérebro que vai ter vez Não tem como remar contra isso O que que vai acontecer com o Brasil? Porque nem no campo você vai ter mais trabalho braçal Você não vai ter mais trabalho braçal O campo emprega pouquíssimo Vai ter robô na construção civil também O que que esse povo vai fazer, gente? Se não tiver estudo? Então não... Você falou de robô na construção civil Eu tô lembrando Já tão fazendo casa em impressão 3D Na verdade não tira o emprego de todo mundo Porque se ainda precisa de gente pra dar o acabamento O cara tem que entrar por dentro A massa e tal não faz Mas é um número reduzidivo Não perto de quem vai fazer, né? Mas o cara que faz... O cara que mexe o cimento Que faz as paredes Esse não tem emprego é não Então assim, era pro Brasil estar pensando E a China tá pensando nisso O Japão que há anos atrás fez um movimento De diminuir verba pra ensino de ciências humanas Já tá correndo atrás do prejuízo de novo Já voltou atrás Por causa das mudanças climáticas Ele precisa de ter o cérebro pensando em solução E por causa da automatização Então é essa a seriedade do negócio O que o governo brasileiro tá fazendo Estrangular a pesquisa no Brasil É estrangular qualquer oportunidade do Brasil no futuro Porque o mundo vai competir é nessa arena E o brasileiro não vai alcançar essa arena A gente tá numa vibe muito patriota no Brasil Que legal! A gente esperava que isso viesse mesmo É bom ser patriota É bom amar o país E não torcer pro país apenas nos dias de copa Vestir a camisa verde e amarela Massa! Só que seja racional e pense estrategicamente Em que você tá preparando o país Você tá sendo patriota e preparando o país Pra qual guerra? Porque é essa guerra do conhecimento que vai ser travada daqui pra frente É nessa arena que a gente vai ter que brigar E nessa a gente não tá treinando, entendeu? Muito pelo contrário A gente tá sufocando quem teria capacidade de nos preparar pra esse momento O povo que de fato tem a condição de salvar a gente É o povo que tá sendo tratado como vilão Tá levando pedrada O cara fala assim Não, não pode cortar porque a gente precisa de recurso Aí de repente do nada parece que o cara É o demônio que causa Tá defendendo que a gente deve bater e dar soco em beber na rua Se você não tem noção do que a gente tá falando Você não precisa acreditar na gente As universidades tem site Elas produzem notícias sobre o que elas estão pesquisando Você pode entrar no site da universidade E ir lá descobrir o que elas estão fazendo Você não precisa acreditar em ninguém Você pode formar a sua opinião sozinho E esse é o melhor cenário Inclusive a gente encoraja que você faça isso Não, por exemplo Eu vi agora, saiu até recentemente A pesquisa da Federal Fluminense Que os caras identificaram um agrotóxico Que pode causar acúmulo de gordura no corpo da pessoa Então se de repente você tem um infarto Comendo alface Tô exagerando Mas tipo assim É o tipo de coisa que você quer que tenha alguém pesquisando Não vai ser o dono do agrotóxico Da fábrica de agrotóxico que vai financiar isso Não vai, não vai E a gente tem que respeitar o trabalho desse cara Sabe A gente tem que ajudar no trabalho desse cara Porque beneficia todo mundo E é isso que a gente não tá fazendo Essa galera toda Que fala Ah aprendo mais sozinho do que na universidade Quando o bicho apertar você vai atrás de um cara que tem diploma E é por isso que você que tá estudando É pra você esse vídeo É pra te dar esperança Porque esse obscurantismo Essa onda de falar mal do conhecimento Vai passar Todo mundo a sua volta Funciona Porque tem gente que estuda Essa tela que você tá usando Isso daí partiu da pesquisa De um monte de gente que estudou física Que estudou química E depois de uns engenheiros que pegaram esse conhecimento E transformaram num produto pra você Sabe? Esse miojo que você tá comendo Engenharia de alimentos Feito pra ser mais barato possível E mais acessível possível Eu tô Eu sei que eles tão comendo miojo Meu bem Você acha que algum universitário tá vendo isso aqui mesmo? Certeza! Na minha época de universidade era só miojo No almoço e no jantar Durante 4 anos E a gente Você passou pela época de sopa também Que era uma sopa que era baratinha Mas vinha num sacão Que rendia pra caramba A gente teve a temporada de sopa A gente acho que até enjoar A gente passou um ano e meio naquela sopa Que balbúrdia hein meu bem É balbúrdia Tá bom? Eu não devia ter ido do ET Bilu, gente Não, a gente Todo mundo zombou do ET Bilu Agora tá todo mundo assim Ele tava certo Ele sabia de tudo Ele sabia de tudo Ele olhou 10 anos na frente Na história do país Falou busca o conhecimento Que ele sabe que alguma coisa tá chegando Ele sabia que era isso O domingo A gente passou por aqui Lão